De volta até o Carvalho em Revista e na sua TV Marília no ar, Rango dos Mama. A partir de agora, o quadro mais suculento da televisão brasileira, Rango dos Mama. Oferecimento, Grupo Lumiar Citroën, Cerveja de Massa, Foco Musical. E viva Bertolini! É isso aí, galera. Este é mais um Rango dos Mama aqui no Teo Carvalho em Revista. Tudo bem, meu amigo Marcos? Tudo jóia, Teodoro. O povo estava preocupado, Marcos. O povo quer saber. Que acabaram o Rango dos Mama. Não acabou, né? Não acabou. Foi o último Rango dos Mama da toca do tatu. O último da toca. O rango continua. O rango, nós vamos eternizar o Rango dos Mama. E hoje, meu amigo Marcos, qual é a iguaria? Ou a iguaria, né, Teo? Para variar aqui no Rango dos Mama, né? Vou aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem, por favor, a essa figurinha. Figurinha carimbada. Degustador de frango. Degustador de frango. E que faz aniversário agora em setembro. Então é uma maneira de homenagear. É bonito isso, hein? Esse menino aqui é a minha vida. Né, meu filho? Nós vamos fazer um frango a quatro queijos, né Marquinhos? Com certeza. É corintiano também? Lógico, né? Tá bem educado, né? Tudo top de linha. Então hoje, frango a quatro queijos. Então para o nosso frango a quatro queijos vão os seguintes ingredientes. Cebola bem picadinha. Alho picado. Sal. Orégano. Uma colherzinha de sopa de açafrão. Pimenta do reino. E alecrim a gosto. Mais ou menos um maço de salsinha e cebolinha picada. Molho inglês. 100 gramas de bacon bem picado. Queijo provolone também picado. 200 gramas de mussarela. 100 gramas de queijo prato picado. 100 gramas de queijo parmesão. Um pote de maionese. Um pote de requeijão. Um copo de leite. 100 ml de cerveja preta. E um quilo de filé de frango cortado em tiras. Então vamos para o nosso frango quatro queijos. A gente vai pegar o filé. Aquele um quilo que nós cortamos ele em filézinho. Um bom azeite. Esse azeite ele vai acabar untando a nossa forma também. Aí nós vamos colocar então todos os nossos temperos juntos. O alecrim. A pimenta do reino. O açafrão. O orégano. O sal. O alho. E a cebola. E colocar aproximadamente 100 ml de cerveja preta. Acrescentar o bacon. E isso tudo a gente vai fazer uma mistura só. Vai ficando colorido. Né? Tudo misturado. Papel alumínio. E a gente vai cobrir a assadeira. E vamos levar ao forno por 40 minutinhos. Enquanto isso. Vamos pegar uma outra tigela. Vamos pegar todos os queijos. Mussarela, provolone e o prato. Menos o parmesão nesse momento. E a gente vai adicionar um copo de requeijão. Com esse requeijão. A gente vai adicionar também um copo de leite. E a gente vai misturar tudo. Fazer uma massa só. Fica um líquido. Um creme de queijos. Tudo misturado. Não precisa temperar. O queijo já tem sabor e sal. Essa mistura a gente vai reservar. Para depois misturar no frango. Tiramos nosso frango do forno. E olha que maravilha. Ele está cozido. Com todos aqueles temperos. Né? Olha os filézinhos. Vamos separá-los aqui. Olha o azeite. Está embaixo. Hum. O aroma. Com alecrim. O azeite. O bacon. E agora nós vamos juntar. Aquelas 250 gramas. Um pote daquele pequeno de maionese. Uma boa maionese. Né? Ele vai dar um sabor. Mais um sabor para esse frango. Frango especial para o nosso convidadíssimo. Filhote Marquinho Maldonado. Rei da bateria. E também agora nós vamos acrescentar aquela nossa mistura de queijos com leite. E o requeijão. Que vai dar. Né? Que vai concluir o nosso frango a quatro queijos. Faltando somente o parmesão que a gente vai usar para gratinar, né? Então a gente espalha essa mistura também. Em cima da maionese. E por último, nosso parmesão. Finalizando nossos quatro queijos. A gente vai colocar em cima. E vamos colocar no forno mais vinte minutinhos só para gratinar. Vamos então agora tirar o nosso frango do forno. Ele já está gratinado. Olha que coisa linda. Podemos convidar uma salsinha em cima. Para dar aquela cor e frescor. Como dizia meu companheiro. Como diz meu companheiro. Ricardo Comatos. Frescor. E vamos montar o nosso prato. Está aí nosso filé a quatro queijos. Maravilha, hein, meu amigo Marcos? Gostou, Teodoro? Adorei. Homenagem ao seu filho, Marquinho. Marquinho. Neste exato momento, nesses poucos minutos atrás dessa gravação. Comemorou vinte e poucos anos. São duas alegrias, Teo. Duas. Antes da meia-noite, Coringão estava fazendo 104 anos. Agora, depois, meu filhote, vinte e dois anos. Você lembra quando você tinha vinte e dois anos? Faz tempo, hein, Teodoro? Faz tempo, né? Faz tempo, hein? Tempo bom. Marcos, temos novidade para hoje, meu amigo? Temos novidade. Parceria nova, Teodoro. Parceria nova. Parceria nova. Novo quadro, novo formato, novas receitas, novos parceiros. Novos parceiros. Você sabe que aqui dá resultado. O pessoal fica de olho. Sobra uma vaga. Que é isso. É preenchida rapidamente. Rapidamente. Então vamos falar dele. Vamos falar. Cerealista Santa Isabel. Desde 1975. Fazendo qualidade. Queria mandar um abraço para o Domingos, para o Zé Roberto. Que nos deram o prazer de trabalhar com produtos de excelente qualidade, Teodoro. Maravilha. E hoje o prato está maravilhoso. Posso experimentar esse prato? Hoje não. Hoje quem vai experimentar o prato vai ser aniversariado. Vai ser aniversariado. Claro. Nada mais justo, né? Por favor, meu filho. Nada mais justo, né, meu amigo? Nada mais justo, né? Nada mesmo. 22 aninhos, né? 22 aninhos. Está com a... Gosta de frango, hein, Teodoro? Gosta. Está tímido, hein? Hoje ele está. Está lá, ó. Está bom, Marquinhos? Aprovado? Está aprovado. Meu amigo Marcos, vamos agradecer então aos nossos patrocinadores. Sempre. Citroën Lumière. Citroën Lumière. Devaça. Devaça. Foco Musical. Foco Musical. E é viva Bertolino. E viva Bertolino. Maravilha, né? Maravilha. É isso aí, galera. Esse foi mais um Rango dos Mamas. Parabéns, Marquinho. Parabéns, Marquinho. Parabéns ao outro Marquinho. Ao outro Marquinho. Parabéns ao 104. Vai, Corinthians. E parabéns ao novo formato. Vai, Rango. Em breve, novo cenário aqui, Marcos. Exatamente, novo cenário. Mas não vamos contar muita novidade, não. Não, eles vão acompanhar. Aqui a gente mostra, não fala, né, Marcos? Exatamente. Sucesso há sete anos, né? Sete anos. É isso aí, galera. Então, fica agora com os meus queridos fiéis e felizes patrocinadores do Rango do Mama. Até a semana que vem. Tchau. Você assistiu a Ángua dos Mama. Oferecimento Grupo Numear Citroën. Cerveja de Vassa. Foco Musical. E viva Bertolino. É isso aí, galera. Este foi o Rango dos Mama. Não saia daí. No próximo bloco, tem mais um pouquinho de Theo Carvalho. Tchau. 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 Tchau.